Boas malta, hoje vou fazer um vídeo diferente porque está a chover, como vocês viram nos meus stories durante a semana nevou e as andaram a meter neve antes de ontem e a estrada está um caos, está cheia de sal e como vocês sabem eu não vou ser com o carro à rua. É pena, vim aqui à garagem ver o menino e vou fazer um vídeo diferente, vim fazer aqui esta introduçãozita e agora vou para casa e vou vos falar de quanto custou a máquina nova, que é uma pergunta que já algumas pessoas me colocaram e eu não tenho nada a esconder, toda a gente que conhece estes carros deve ter uma mínima noção dos preços, aqui é diferente de Portugal por causa dos ladrões do Estado que em Portugal querem os olhos da cara, por isso a gente já fala. Já estou de regresso a casa para vos falar então do valor que custou o carro, não este, que este é de brincar. E não foi fácil de decidir se eu comprava aqui na Suíça ou em Portugal, mas eu penso que foi há um ano atrás eu fui a Portugal e dirigi-me a uma Nissan em Portugal, não vou falar o nome, para já o senhor foi um bocado arrogante e perguntei-lhe, fui fazer perguntas para saber quanto é que eram os preços, saber preços de leasing, saber depois o que tinha que pagar, que eu não tinha a certeza quanto é que custava, o selo aí anual para ele e ele disse-me que era 1000€ por ano, o selo, depois só o bem de Portugal é que aí paga-se o selo e depois é só o seguro, fica muito mais barato de pagar o selo uma vez no ano do que aqui pagar as matrículas, mas a questão é o preço do carro e os impostos para os nossos amigos do Estado em Portugal, que é uma roubalheira. Porque o valor do carro sem os impostos, tanto é igual aqui na Suíça como em Portugal, como na Espanha, como na França, o valor dele é igual. O que muda e o que faz mudar o preço no fim é os impostos. Tanto que há uma diferença daqui da Suíça para Portugal, no mesmo modelo, havia uma diferença de 25.000€ ou francos por aí. Entretanto, eu já andava a ver o GTR, foi desde que cheguei aqui à Suíça, que comecei a ver que era possível, nunca imaginava que era possível adquirir um novo-novo, mas pensava num usado. Até que comecei depois a passar na própria Nissan, comecei já a primeira vez que lá fui, eu ainda me recordo que estava no hotel, já foi para aí há 3 anos atrás. E eles eram mais baratos, nessa época eram cerca de 10.000€ mais baratos. O modelo base, o base até era 20.000€ mais barato do que o de agora. E eu já andava, até na altura fiz os papéis todos, ainda tenho para aí os papéis guardados, da proposta de leasing e tudo. Não avancei nada, porque não estava preparado para me meter num carro desses, não estava. Mas fiz na mesma os papéis, o senhor foi simpático e fez assim os papéis. E depois eu, de vez em quando, lá ia à Nissan, só ver se tinha lá algum GTR diferente, os que lá tinham à venda, aqueles, a Nissan aqui em Meirã, em Geneve, tinham sempre um carro, um GTR, eram obrigados a ter um GTR sempre em exposição. E eu ia lá de vez em quando vê-los, até que agora, nos últimos tempos, eu vi a notícia, isto para aí, há cerca de maio, eu li uma notícia na internet que a fabricação dos GTRs ia terminar. Nós fomos lá nesse sábado para ver se já lá tinham um. Entretanto, eles já estavam a sair, os que lá trabalhavam já estavam a sair e a gente perguntou-lhe assim, muito rápido, quando é que iam ter um GTR. E o senhor que lá trabalha, até aí, que me vendeu o carro, e era o diretor que estava lá, mas eu não sabia que era ele, e eles disseram, não, nós já não vamos ter mais nenhum GTRs, porque a produção acabou e não sei se haverá mais algum na Suíça. E a gente, eu fiquei logo triste, fiquei mesmo, não me dei as lágrimas aos olhos, mas quase. Entretanto, eu vim para casa no próprio dia, comecei logo a ver na internet tudo, tudo, tudo o que havia a ver se encontrava algum novo. E eu encontrei um novo, era lá para cima para a parte alemã. E até mandei, fui ao tradutor, mandei-lhe um e-mail ao homem, para ver se o homem tinha mesmo o carro novo, ou se tinha lá o anúncio só para ter. E o homem disse que tinha lá o carro, que tinha chegado na semana passada, e que eu tinha à venda, e pronto, e eu peguei logo no, guardei o anúncio. Logo na segunda-feira a seguir, fui ter à Nissan ali a falar com o mesmo rapaz que me tinha dito que não havia mais carros, eu mostrei, olha, está aqui este, como é que a gente faz, e para saber se podia transferirem o carro para aqui, para não, e ele depois esteve a ver, e disse-me que ainda tinham três Nissans, a versão que traz os carbonos, a versão antes do anúncio traz as rodas já do anúncio, traz o aileron em carbono, traz os baquês eram diferentes, eram tops esses baquês, mas não foi possível, só que eu tentei para esse, e esses estavam no stand deles, não é no stand, é no, como é que se diz? No armazém deles aqui da Europa, estavam em Amsterdão, e eles tinham lá três ainda novos disponíveis, mas o leasing para esse não me foi aceito, eles disseram que tinha que ganhar muito mais, mas pronto. Não, a diferença não era muita de um, se formos a ver neste carro, a diferença era um de 20 mil francos, do que eu tenho para a versão que eram carbonos, eles disseram que o meu salário que não dava, não dava para o ter. Fiquei triste por uma coisa, não é nem pelos carbonos, era mais pelos bancos que ele tinha, que eram, eu depois deixo-vos aqui uma foto dos bancos que ele tinha, e aí deixo-vos uma foto dos meus. Mas pronto, avançando, eu falei com o homem, ele disse que ia ver se podia transferir o carro para cá, e perguntou-me, tu queres mesmo o carro? Queres avançar com as coisas para a frente? E eu disse-lhe, nem vim para casa decidir nem nada, tem que ser, tem que ser, porque a minha ideia era só comprar o carro lá para 2022, lá para o verão, ou 2023, era a minha ideia. Mas, como ele queria o carro novo, eu fui logo, aproveitei na hora, ele disse-me que o leasing, para aquele que tinha os bancos que eu queria, não passava, mas que para o outro que lá estava em cima, na parte alemã, que aceitavam-no logo na hora, que nem era preciso, era só eu dizer, quero o carro ou não quero o carro, e eu aceitei logo o carro. e não me arrependo nada, nadinha, nadinha, nadinha. Por isso, o meu modelo, ele em Portugal, custava 150 mil euros. 150 mil euros, que o meu modelo custava em Portugal. Mais ou menos isso, eu acho que eles agora, como aumentaram aqui, também aumentaram em Portugal. Mas no ano passado, no verão, custava 150 mil euros. E o meu, o que eu tenho, custou 136 mil francos, com chave na mão, matrículas no carro, com os documentos, foi com tudo aí, chegar lá, pagar no carro, e rolar com ele na estrada. 136 mil, que ele custou. Para vocês verem, 136 mil, dá 131 mil euros. Com a diferença de câmbio, dá 131 mil euros. Mas de 131 mil euros, para 150 mil euros, que era o que ele custava aí, há uma diferença de 19 mil euros. 19 mil euros, é muito dinheiro. É normal, custado aqui na Suíça, também está a ganhar dinheiro, da venda do carro. Mas, para vocês verem, o Estado português, está, é mesmo, a mamar, mais 19 mil euros, no carro. É uma roubalheira. E não pensem que eu, que eu paguei o carro, tudo na hora, não. Eu tenho, tenho um leasing, para 5 anos. Ao fim dos 5 anos, tenho um, grande valor ainda, para pagar do carro, mais de metade. E depois, quando chegar a esses 5 anos, muita gente, a maior parte da gente, que não quer guardar os carros, aí chega aos 5 anos, entrega o carro, vai buscar o modelo atual. Mas eu, como não pretendo isso, eu, depois ainda vou ter que ver, a melhor opção, se é depois prolongar o leasing, ou se é fazer um crédito mesmo, no banco, para o carro, depois tenho que ver, a melhor solução. Pois é, malta, como vocês veem, ando a trabalhar, é quinta-feira, andamos na entrega, podia estar em casa, a descansar, tranquilo, ou quentinho, e ando aqui, é verdade, ando aqui, porque quero, porque, porque quero, poder, continuar a sonhar, com o carro, e querer mais, para a minha vida, para o meu futuro, e ando aqui, como vocês veem, tudo branquinho, e pronto, temos que fazer sacrifício, e seguir, nunca desistir, lutar, e siga. Não é impossível, malta, é um sonho mesmo, realizado, nunca pensei que fosse, possível, mas é, é uma felicidade enorme, já quando recebi, este aqui, que foi um presente, fiquei super feliz, agora imaginem, quando comprei, e assinei os papéis, e quando eu fui ver, pela primeira vez, até, estava em Portugal, quando ele chegou, quando a transferência deles, chegou aqui a Geneve, e depois, mal cheguei aqui, fui logo, logo, saí do avião, o meu padrinho foi-me buscar, fomos logo ver, o carro, e é qualquer coisa, o que é que eu vou dizer? Mas bom, é isso, malta, espero que, que não se assustem com os preços, eu não sou rico, os meus pais, não são ricos, tudo, tudo o que eu tenho, até os dias 2, e eu, este carro, que foi a minha, a minha maior conquista, até os dias 2, fui eu, que lutei para isso, e trabalhei, tem assim, uns sonhos, que lute, e não, não desista, são números altos, realmente, dava para comprar, uma casa, ou um apartamento, em Portugal, este valor, mas, não, são gostos, e cada um tem os seus sonhos, e não, não vale a pena, criticar, uma casa, há de vir o seu tempo, e, uma casa, e, ainda outros carros, há sempre o sonho, dos GTRs antigos, são mais, é mais difícil, encontrar um desses, mas, quem sabe um dia, se, não se chega lá, espero que tenham gostado, malta, já, alonguei demais o vídeo, espero que tenham gostado, deixem aí, o vosso comentário, o vosso likezinho, subscrevam, e partilhem o canal, para a gente, chegar, chegar longe, continuar a, a dar a conhecer, o máximo, a mais gente possível, que, eu tenho aí, umas, ideias em mente, para fazer, com o GTR, e com os meus outros carros, quando for a Portugal, e mesmo aqui na Suíça, inventos, e, e passeios, vocês vão gostar, cada dia que passa, um gajo vai, sentindo-se à vontade, para estar aqui, a olhar, para a câmera, mas, bom, fiquem bem, portem-se bem, andem com o juízo, tchau!